Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No vídeo de hoje a gente vai falar e trazer todas as novidades que lançou dentro do game, fazer uma análise do conteúdo das 14 horas. Mas antes de ir para o vídeo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, obrigadão de coração por participar com as mensagens também. E lembrando que se você quiser aprender a fazer trade, nós temos o grupo VIP de trade pessoal, é o grupo onde eu mesmo passo a dica para a galera, as dicas que eu utilizo na minha conta principal. Tem anos que eu jogo o FIFA, então tenho bastante experiência para ajudar vocês também no IFC 24. Lembrando que além das dicas de trade, você ganha suporte para conversar comigo diretamente por WhatsApp, análise de time, mensalidade é baratinho, e o link está na descrição desse vídeo. Só chamar lá TNF, como funciona o grupo VIP de trade, que eu explico melhor para vocês. Beleza? Temos o grande apoiador do canal, lugar para comprar suas coins, galera. Eu indico aí o trabalho do pessoal da Safe Coins, atendimento top. Lembrando aí que se você quiser vender umas coins, eles também compram, tá? Bastante pessoas assistindo meus vídeos aí durante o FIFA 23, compraram coins com eles, tudo sempre certinho, o pessoal é top. E lembrando que está aí na descrição desse vídeo aí para vocês entrarem em contato com eles. Beleza, maninhos? Bora para mais um vídeo, vamos que vamos. E é o seguinte, eu vou tentar dar uma olhada nos objetivos direto, porque eu acho que aí botou a base de elenco de Portugal, né? Provavelmente, acho que ela deve ter colocado, porque já saiu um jogador nos DMEs que eu vou falar daqui um pouquinho para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nos marcos, deve estar por aqui. Na finalização eu completei aqui. Vamos só pegar isso aqui que eu completei também. Só para não deixar passar batido. Vamos ver, tá aí galera, base de elenco da Liga de Portugal, tá? É... tem o jogador Loder. Atacante, mano. Inglês, alta, alta. Dá para usar de meio armador de ponta direita. Velocista. Uma cartinha de caçador, o cara vai ficar rapidíssimo em campo aí. Porém, o lançamento é 55, o passeio curto até que é bom, o lançamento não é muito bom. A frieza 76 é baixíssima. Não sei até que ponto esse cara pode ser um bom jogador, mano. Quando tem a frieza muito baixa, acaba estragando um pouco a carta, tá? O fato de ser 3-3 também derruba bastante essa cartinha aqui. Embora ele tenha 88 de força, né? Isso é muito bom aí para duelar com os laterais que normalmente são fracos fisicamente. De ponta, cara, talvez até funcione. Ou até mesmo, de repente, de atacante finalizando. Se for só essa função, o problema é ser 3 de drible e 3 de perna ruim, né? Isso aqui não é bacana de ser um jogador assim, mano. Eu não curto muito essa parte. Não é difícil de fazer os objetivos. É só ler aqui, galera. É bem tranquilão, tá? Jogadores da Liga de Portugal é que tem que usar para fazer. Aqui tem já o Ricardo Sgaio, que eu acho que dá para usar aí de lateral direito também. Vamos ver se ele tem para trocar de posição. E de zagueiro também, mano. Interessante. Alta média. O zagueiro alta média não seria uma boa. Mas para a lateral, daria de boa 4 de drible e 4 de perna ruim. Cartinha de sombra nele para melhorar a parte defensiva dele, né? Mais defesa e mais velocidade. A força física dele não é das melhores, mas a frieza é 88. Então, pô, é um lateral interessante aí para quem gosta de jogar com jogadores da Liga de Portugal, tá? E um pacote de dois jogadores raros, 78 mais. Mas, se completar tudo, você pega o meio campista, que é o Uruguai, aí o Salazar, com bastante trade interessante, né? Jogador que é 3 de drible e 3 de perna ruim. Cara, isso aqui é o que mata essas cartinhas desses bases de elenco, galera. É óbvio que eu vou acabar fazendo. Eu faço todos os objetivos que aí eu lança praticamente. Alta, alta. 3 de drible e 3 de perna ruim. Não daria para usar de meia armador por causa disso, né? 3 de perna ruim e 3 de drible. Assim, galera, muito bom na agilidade e equilíbrio, mas péssimo na frieza, 70. É meio complicado. Sinceramente, eu fico com aquela sensação de que a EA poderia ter feito um pouquinho melhor a carta do jogador, mano. E não é o que acontece aqui, mano. Sinceramente, a Liga de Portugal é bem fraca os jogadores. Talvez um ali dá para aproveitar. Os outros são bem mais ou menos. E a EA poderia ter dado um pouquinho mais de atenção nessa parte, tá? Por outro lado, nós temos alguns DMEs, né? E eu vou falar primeiro do jogador aqui que compõe aí essa base de elenco, né? Porque a gente tem aqui mais uma cartinha que é a do Hernani. Vamos ver o que a EA está pedindo o DME dele. Um elenco 8x4 com um jogador 85. Aqui a gente gasta em torno de... Acho que umas 17, 18 mil moedas, se eu não estou enganado, tá? E vamos ver. Aqui tem tudo para ser uma carta boa, hein? 5 de drible e 3 de perna ruim. Média para ataque e baixa para defesa. Média para ataque estraga um pouco, mas tá. Dá para usar de meia direita e meia esquerda tranquilamente. Cartinha de caçador é a melhor carta para ele, eu acho. Porque a finalização dele não é das melhores. Os passes dele até que está ok. Não é muito bom também, né? Agilidade muito top, equilíbrio bom. Frieza até que dá, razoável. Fôlego bom, força boa até para o meia direita e meia esquerda. Sim, até que é uma cartinha interessante, galera. É um jogadorzinho que dá para jogar. Nada de espetacular, mas dá para jogar. Controle de bola, a trait dele. Finalizações estilosas. Isso aqui é uma coisa que a gente não usa muito. Pelo menos não eu. E consegue fazer fintas exclusivas em bolas aéreas. Isso aqui é tipo aquela dominada que o cara faz de calcanhar ali, de lado de pé, né? Provavelmente deve ser isso aí. É aquilo, galera. Se você gosta da Liga de Portugal, eu acho que é um bom jogador. Dá para jogar. Não é espetacular, mas dá para jogar, tá? Temos aqui outros. Melhoria 75+, Vamos ver o que a EA pede aqui. Oito jogadores ouro, não precisa ser errado. E paga uma escolha de jogador 75+, de dois jogadores. Se fosse uma escolha tripla, seria espetacular. Duplo, já complica um pouco. Para quem que eu acho que vale a pena fazer isso? Para quem tem jogadores ouro inegociáveis e que não vai utilizar em nenhum outro DME. Aí eu acho que vale a pena, tá, mano? É interessante. Grandes confrontos da UEFA. Vamos ver o pacote variado de atletas nível raro. Não é um dos melhores packs também, tá? Aqui nós temos um Eletro Prime. Um ouro Prime pequeno. Até que é um pack sim, mais ou menos. E vamos ver o que que está pedindo aqui, mano. Pelo menos um do Newcastle ou dois, né? Dois jogadores do Newcastle ou do Borussia Dortmund. Sinceramente, eu acho que eles pedem muito pelo que eles estão pagando, mano. Um da Inter de Milão ou um do Salzburg, beleza, né? Aqui está de boa. Mas esse aqui, dois jogadores, ou do Newcastle ou do Borussia Dortmund? Para pagar um pack Prime de atletas, Eletro? Não sei, mano. Não é nada demais, não. Mas está aí. Para quem gosta de fazer DME, eu vou acabar fazendo, provavelmente. E aqui nós temos o Ouro Prêmio Jumbo. Que aqui sim é um pacote interessante. No desafio Vanguardista 5. Vamos ver o que que está pedindo aqui. Atletas Primeiro Donos, mínimo dois. Clubes, mínimo quatro. Atletas da mesma liga, mínimo quatro. Atletas do mesmo país, mínimo cinco. Qualidade de ouro em troçamento, 22. Talvez jogadores da Espanha sejam uma boa a fazer. Tem bastante jogadores da Espanha ouro, né? Então, acho que estaria de boa aí para fazer esse DME, galera. É a minha opinião aí. Ou brasileiros, talvez. Franceses também. Então, é um DMezinho que não é difícil de se fazer. E eu acho que vale a pena. Paga um pack interessante, um packzinho bom até. Pode dar bom, como pode dar ruim. Mas, pelo menos, é um pack que vale o risco. De novidade, eu acho que seria isso. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pelo apoio de sempre. Deixa nos comentários se você achou que o que a I lançou hoje foi bacana ou não. Então, na minha opinião, bem mais ou menos. Bastante volume de coisa, mas não são coisas muito legais assim, na minha opinião, no dia de hoje. Beleza, Marinhos? Um abração do TNF e até o próximo vídeo. Fui, manos!